Olá, sejam bem-vindos a este direto, onde eu vou-vos apresentar os Oculus Rift que chegaram hoje. Estes Oculus são da Facebook, portanto, isto é um hardware do Facebook, como podemos ver aqui na caixa. Portanto, from Facebook, esta empresa Oculus foi comprada por Facebook há algum tempo atrás, talvez há um ano, talvez até mais, e portanto, este é o equipamento deles para realidade virtual. É dos mais populares, não é o único. Existe o HTC, que também é um equipamento muito popular, um bocadinho mais pendioso, mas mais completo. Mas eu diria que este, que se calhar é das melhores opções, tendo em conta o preço e também tendo em conta as possibilidades, neste caso, para podermos utilizar o novo Facebook Spaces. O Facebook Spaces é um Facebook paralelo. Existem dois Facebooks paralelos, um deles é o Facebook 360 e outro é o Facebook Spaces, que funciona em realidade virtual, que teve inúmeras novidades. Esta semana teve uma que permite fazer diretos dentro do Facebook Spaces. É uma das novidades e, por isso, também vou experimentar e vou transmitir também em direto para vocês verem. Neste momento, o meu objetivo é poder-vos mostrar o pack, portanto, em que é que consiste este pack, quais são as possibilidades, se vale a pena, para vocês também terem uma ideia. Faço aqui uma nota. Portanto, esta foi uma aquisição que fiz numa campanha especial. Eu vou colocar o link depois no directo, se vocês puderem ver. Creio que já esgotou, na Amazon, essa campanha. É provável que até volte, mas, de qualquer modo, podem guardar um pouco. Portanto, a informação que eles têm disponível é que estará, esta promoção de 200€ de desconto, que estará disponível durante o verão. Vamos ver. De qualquer modo, eu aproveitei logo e ainda bem, porque já esgotou. Então, a minha primeira impressão, portanto, eu recebi duas caixas. São duas caixas enormes. Portanto, esta é uma das caixas. E, para a minha primeira impressão, eu fiquei incrivelmente impressionado pela qualidade dos materiais, que começam logo pelas caixas. Para mim, a caixa é logo um sintoma da qualidade do produto, mas, neste caso, exageraram as caixas. São luxuosas mesmo. Por exemplo, mesmo esta que está aqui, que diz touch, aqui dentro vinha um acessório. Isto tem um toque, parece pele. Pele ou borracha, mas parece mesmo... Pele. Aqui esponja. Aqui também parece, tocamos, sentimos como se fosse pele. Feito de pele. Então, eu misturo, talvez, de plástico com borracha. Aqui esta embalagem. Este traz umas pilhas também. Depois tenho aqui... Depois eu vou-vos mostrar também uma placa gráfica. Que é placa gráfica... Isto é à parte, não é? Não tem a ver com isto, mas tive que comprar uma placa gráfica para VR, que é importante. Esta é a outra embalagem. E esta embalagem, só para vocês terem uma ideia... Tem uma pega feita de corda... Não é bem corda, tipo tecido. Eu vou abrir esta embalagem. Sabem o que é que me fez lembrar esta embalagem que está aqui? Fez-me lembrar uma embalagem de um faqueiro de ouro. É tão luxuosa que... É realmente impressionante. Eu vou tentar abrir isto. Portanto, aqui vinha, cá em cima, vinha o comando. Aqui tem umas instruções... Vou tentar puxar isto para cima. Sim, ok. Aqui temos umas instruções que também parecem feitas de borracha de pele. E aqui em baixo tem o sítio para os óculos, que parecem o sítio para os escutadores profissionais. Isto levanta. Tem aqui um espaço para mais acessórios. Portanto, só as duas caixas... Bem, são gigantes. Cheiram bem. Cheiram bem, eu digo. Cheira à tecnologia. Não cheira a chinês. Aquele produto de fraca qualidade. É interessante. Ou seja, isto logo a partir de vêm que isto de portabilidade não tem nada. Portanto, tenho aqui duas caixas gigantes com as duas coisas. Um são os óculos e outro são os controladores. Então vou passar-vos a apresentar. Portanto, aqui temos os óculos. Nota-se também pelo toque que o material é de muita qualidade. Eu ainda não abri, como podem ver. Eu estou a fazer o out of the box, que é... Eu já tirei da caixa, mas ainda não experimentei. Eu tiro sempre as coisas da caixa. Nunca faço unboxing. Faço out of the box. Portanto, temos aqui um cabo. E este cabo depois vai ramificar, pelo que eu estou aqui a perceber, ainda não... Eu não tirei estas fitas, mas posso tirá-las agora até. Este cabo vai ramificar em dois cabos. Um USB e outro HDMI. Já agora aqui uma nota. Para quem não sabe, se calhar não sabem. Eu também não sabia. Mas, primeiro, estes óculos requerem um computador para funcionar. Portanto, não são óculos que funcionam sem nada. Requer um computador. E depois, não dá o Mac. Tem que ser um PC. E não dá qualquer um. Tem que ser computadores com muita pujança gráfica. Porque é a placa gráfica do vosso computador que vai alimentar este aparelhinho. Então, foi por isso que eu tive que comprar hoje uma placa gráfica também. Compatível com VR. Já não fazia uma pagreira ao meu computador já há 4 anos. Então, aproveitei para fazer a pagreira da placa gráfica. Tenho 16 de RAM. Provavelmente vou meter mais de 16. E já fico com o computador para mais alguns anos. Disco GSSD, é claro. Isso tem que ser. Ok. Tirei as etiquetas. Por acaso, podem ser mais fáceis de tirar. Mas temos aqui esta parte de trás. Tem sim um aspecto bastante confortável. Ok. O cabo, sim, é comprido o suficiente. Lá está. Um USB e outra HDMI. Portanto, isto é para ligar ao computador. Para ele reconhecer. E os drivers e o software. E este é para a placa gráfica alimentar. O VR. Os óculos são relativamente leves. Tem este pormenor. Portanto, eles já vêm com phones incluídos. Aqui baixo vem. E tem um toque espetacular. Isto deve ser muito, muito confortável. E deve ter uma excelente qualidade. Portanto, isto tudo é ajustável. Temos aqui uma esponja. E aqui dentro há de ter um ecrã que é alimentado por aqui. Portanto, isto não é, ao contrário dos óculos da Samsung, os guias VR, que custam 150 euros. Estes, o PVP deles, inicialmente era perto de 1000 euros. Depois, passou para 600 mais IVA. E agora está a promoção de 400 mais IVA com os controladores. Portanto, para o produto que é desta qualidade, estamos a falar de um valor muito baixo. Para este tipo de equipamento. Portanto, a quantidade de materiais que isto traz, de facto, é mais de 400 euros. Está aqui o material. Portanto, é mesmo... A Facebook está mesmo a querer massificar. Massificar não será altero, mas está a querer dar mais impulso ao VR. Agora temos aqui os comandos. Tem um toque espetacular. Tem um botão aqui atrás. Tem outro botão aqui de lado. Tem aqui um joystick. Tem botões. Tem aqui um... Isto parece ser um touch. Será-lhe touch. Tipo um mouse touchpad. Tem aqui outro comando. É uma sensação muito agradável pegar nestes dois comandos. Depois, traz ainda este comando. Este é touch, sem qualquer dúvida. Tem um botão aqui. Esta parte será touch. Este comando é idêntico ao que tem o Samsung Gear. VR. Portanto, é um comando para navegar na interface de realidade virtual. E estes serão os comandos para mergulhar na realidade virtual. Depois, traz isto, que é uma coisa muito estranha. Dá para ajustar. Isto é tudo... Esta parte é estental. Provavelmente alumínio. Aqui um cabo muito bem embrulhadinho. USB. Portanto, só reparem. Nos óculos. Um USB. Outro USB. Isto é o USB 3. E mais outro... Mais outro USB. Portanto, precisam logo a partir de três portas USB 3. Provavelmente USB 2 também dará. Isto o que é? Isto é algum tipo de sensor. Provavelmente um sensor de movimento. Para a gente ao movimentar-se, eu consegui também interpretar esse movimento e ter uma experiência de realidade virtual ainda mais intensa. Portanto, um veio com os óculos. O segundo veio na caixa dos comandos. Portanto, os comandos... Portanto, há de haver um controle para o gesto das suas mãos. E há de haver um controle para o gesto da nossa cara e do nosso corpo. Deduz-o eu. Estou aqui a deduzir. Ainda não experimentei. Depois, traz isto, que eu não sei bem o que é, mas diz aqui Rock Band. Aparentemente, pelo que estava na caixa, isto é um aparelho que dá para ligar uma guitarra ou algo do género. Deve haver jogos compatíveis com isto. Isto até tem cola. É sempre a pôr na mesa e colocar aqui a guitarra. E supostamente é sempre a tocarmos guitarra em VR. Aparentemente, a tocar aqui a guitarra. Traz este acessório. Não pedi. Já traz. O que isto é incrível é que traz uma quantidade de acessórios. Olha, X-Box. Eu não pedi nada isto. Isto vem com um comando da X-Box. De extrema qualidade. Isto deve ser para jogar com VR na X-Box. Até fiquei com vontade de comprar uma X-Box. Para experimentar. Incrível. E depois, traz uma pen que diz X-Box. Que deve ser para colocar o comando sem fios da X-Box a funcionar com ela. E ter uma experiência de realidade virtual. Lá está. Não precisavam de colocar estes acessórios. Normalmente, a partir da parte. Mas este pack está muito, muito completo. Ainda traz aqui uma espécie de uma chave-fendas. Não faço ideia para o que é que é preciso. Ainda não vi aqui nada que seja por cima de uma chave-fendas. Mas deve ser preciso. Cabos USB. Mais umas pilhas. Toculantes. Ok. Portanto, isto é o set da rádio virtual. Perguntas que vocês tenham sobre este tipo de equipamento. Podem colocar aí que eu vou respondendo. Estou a acompanhar aqui as vossas questões. Algumas notas que eu queria, então, reforçar. De facto, neste momento, está com um preço incrível. Isto é tudo menos portátil. Atenção. Se bem que eu vou tentar fazer uma simulação. Isto não... Ah, tem aqui uma opção de ajustar. Ajustar as lentes. Isto é normal neste tipo de aparelhos. Agora que eu reparei. Isto tem aqui um tecido. Muito suave. A qualidade disto é incrível. Eu já experimentei os da Samsung Gear VR. E fiquei impressionado. Estes também são ainda mais impressionados. Eu vou tentar fazer no Porto de Canal. Não direto com isto. Eu vou ter que levar um portátil. Um PC. Que ainda vou arranjar. Um portátil PC compatível com isto. Tenho que aguentar com isto. Tem que ser um portátil poderoso. Eu vou tentar mostrar isto em direto no Porto de Canal. Na minha rubrica redes sociais. Isto, de facto, não é portátil. É muito poderoso. E já vi notícias que o Facebook está a trabalhar. Num conjunto de óculos deste género. Mas portáteis. Em que simplesmente o levamos de viagem. E pegamos nele. Colocamos. E temos uma experiência de VR. Imaginem vão fazer um voo. 7 horas de avião. E podem mergulhar em algum tempo em VR. E que supostamente não precisa nem de smartphone. Nem de computador. Eu creio que o futuro é esse. De facto. Este tipo de equipamento é para situações específicas. Para entretenimento em casa. Não é para qualquer pessoa. O facto de requerer um PC. E estamos a falar de um PC que custa certamente acima de 1000€. Estamos a falar de placas gráficas já dispendiosas. Isto, de facto, não é para massas. Mas em 2018 o Facebook já vi notícias que vai lançar modelos deste género mais baratos ainda. E portáteis em que não precisamos ligar a nada. E vai lançar um outro que funciona sem fios. Ligado a um computador. Portanto, será por aí o caminho. Em 2017 estamos nos primórdios da VR. E eu gosto sempre de acompanhar tudo o que é tecnologia. E por isso estou-vos aqui a mostrar este equipamento. Para vermos as potencialidades. E a realidade virtual é realmente incrível. Agora o que é que eu vos quero mostrar. A placa gráfica eu pesquisei bastante antes de escolher a melhor. Eu não queria comprar uma coisa que me arrependesse. Nem uma coisa muito cara. Então, aquela que eu recomendo. No site da Oculus tem um link onde mostra quais são os computadores fixos e os computadores portáteis compatíveis. Então, neste caso, eu adquiri a GeForce 1060 GTX. Mas esta é uma versão específica que me aconselharam. Que custa mais 20 ou 30€ que a versão GTX 1060 base. Mas que compensa porque é mais rápida. E é boa para editar vídeo também. Portanto, esta diz. O importante é que diga que seja VR. 1060. Digamos que esta é uma placa gráfica para, ao invés de 350€. Uma placa gráfica de VR, uma entrada de gama. Depois existe 1070, custa 400 e tal euros. 500 euros. E 1080, custa 600 ou 700 euros. Portanto, não é algo para... É algo que tem que ter a partir desta placa gráfica. Não vai comprar só por causa de VR. No meu caso, já não fazia a placa gráfica há 4 anos. Portanto, isto vai-me dar imenso jeito para imagem e para vídeo. Disse bem que já estava bem sabido, mas vou ficar bem melhor agora. E vou-vos mostrar a placa gráfica. Isto é um monstro. Portanto, isto é pesado. Isto pesa talvez 2 kg só a placa gráfica. Tem imensas entradas. Vai-me dar jeito. Eu vou aproveitar. Vou fazer aqui uma reformulação no escritório. Isto tem 4 entradas. Portanto, tem HDMI, tem DisplayPort e DVI. Portanto, eu vou colocar um setup de 3 computadores, de 3 monitores Full HD, uma televisão 4K e talvez um outro monitor. Portanto, vou aproveitar para fazer este tipo de setup. Esta é uma placa gráfica silenciosa, mas muito, muito poderosa. Portanto, também ainda não a instalei, portanto, também ainda não experimentei VR. Com a placa gráfica que eu tenho, não dá VR. Portanto, esta é a informação que eu vos queria trazer. Eu tenho já aqui algumas questões. Tenho aqui o Walter Boveia, que diz que tem conteúdo 360 para ser visualizado nesses óculos. Acho esses óculos muito bons, mas pena, é o cabo. Pois, tens razão, Walter. De facto, ter cabo é um bocadinho chato. As notícias que eu vi é que o Facebook está a desenvolver uns óculos sem cabo. Portanto, que tipo será este? Provavelmente, eles vão lançar finais no início de 2018 uma versão idêntica a esta, mas sem fios. E, portanto, será o sucessor destes. Por um lado, eles estão aqui a fazer uma baixa de preço para tentar haver uma adoção. Por outro, o sucessor não vem já já. Portanto, uma coisa não se sustituir a outra. E depois haverá, então, outro modelo que será totalmente portátil. Portanto, se calhar em 2018 vamos ter pelo menos dois modelos. Os conteúdos de 360, Walter, tenho uma boa notícia. Para ver os conteúdos de 360, não precisas destes óculos. Mas podes usar os óculos da Samsung. Os deste ano, 2017, custam 150 euros com comando. Já experimentei esses e são incríveis. Ou então, podes comprar os 2016 na Amazon, já vi por 40 euros, sem o comando. E consegues navegar na mesma, porque dá para funcionar lateral. Portanto, por 40 euros na Amazon tens uns óculos de Samsung muito bons. Tens acesso ao Facebook 360 e tens acesso à realidade virtual, que é incrível. Com aqueles óculos, já experimentei e gostei muito. Claro que esta aqui experiência será diferente, será melhor. Mas não precisas, nem deves, gastar dinheiro nestes óculos por causa do conteúdo de 360. O da Samsung são suficientes. Deixem-me ver se eu os tenho aqui, até para te mostrar. Estes sim são portáteis. Estes são os óculos Gear VR. Também diz óculos. Portanto, isto é uma parceria com a óculos do Facebook. São muito confortáveis. E aqui colocamos o smartphone. Só há um promenor, isto não é compatível com todos os smartphones. Temos que colocar aqui o nosso smartphone. Tenho os da Samsung, coloco aqui, funciona bem, aquecem bastante. E tem um comando, que faz toda a diferença. Portanto, este é o modelo 2017. É um pack muito bom, mas podes comprar o 2016. E, portanto, com isto já se consegue ter uma experiência em realidade virtual muito boa. Isto é portátil, não tem fios, funciona com um smartphone. Só tens que verificar se é compatível com o teu smartphone. Portanto, isto, este Samsung Gear, são diferentes destes. Destes monstros, digamos assim. Que têm um aspecto muito mais robusto e têm aspecto para gaming. E reparem, com o smartphone tem um problema. Isto entra em aquecimento. Portanto, é uma coisa para experimentar VR. Para fazer VR a sério. De facto, isto é para estar 10, 15 minutos em VR. Meia hora, talvez. A partir daí, tenho dúvidas que o smartphone... Bem, talvez os smartphones mais recentes consigam aguentar melhor. Portanto, são coisas distintas. Muito bem. Então era esta demonstração que eu vos queria fazer. das potencialidades deste VR. Portanto, para já, mostro-vos o equipamento. De facto, tenho esta mesa cheia de equipamento deste Oculus VR. As caixas são grandes. Preciso de abastar a placa gráfica. Preciso de configurar. De facto, isto não é para massas. Isto é para um público mais específico. Estamos a falar aqui, se calhar, dos primórdios da realidade virtual. Pelo menos para um público em geral. A realidade virtual já existe há muitos anos. Mas vai ser uma experiência incrível. Vou experimentar. Vou fazer-lhe convosco também. Depois, como é que isto funciona. Se vale a pena. E quais são as vantagens. Espero que tenham gostado deste Out of the Box do Samsung. Isto ficou tudo desarrumado. Ficou um caos. Mas é para vos dar estas novidades que eu faço estes direitos. Espero que gostem. Deixem os vossos comentários. Partilhem. Até à próxima. Tchau. Tchau.